Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite! Gente, nós chegamos na cidade de Canabe, em Utah, aqui nos Estados Unidos Uma cidade muito charmosa, cheia de verde, mesmo estando em região bastante seca E muitas, muitas flores Fizemos uma parada aqui, numa das ruas E eu vou ali registrar as flores, enquanto o Dawson fica aqui editando o vídeo Então vamos ali comigo ver as flores aqui em Canabe, Utah, Estados Unidos Gente, e o nome Canabe? Deixa eu virar pra lá O nome Canabe era dado a um cesto feito de vime Que era utilizado pra carregar crianças nas costas das mães Olha, tem passarinho cantando Gente, onde tem verde É muito, muito agradável E eu tô indo aqui Só pra mostrar pra vocês essa árvore aqui De longe pareciam flores Agora chegando perto Dá pra ver que são sementes A árvore já floriu Já sementou Os cachos de sementes E a brotação nova E olha aqui no chão Nascendo Os pés nasceram Aqui na beira do asfalto Ali na beira da calçada Tá cheio de mudas É uma planta bem forte Aqui no meio das pedras Tem muda dela Mas pensa, gente Na cidade bonita E charmosa Ali dentro da cercada, gente Olha só O pé de roseira, gente Cheio, cheio de flores E nas ruas Eu vi vários lugares Onde tem roseiras Aqui é um cercado Para os cavalos Tem cavalos lá Ao longe Cadê os cavalos? Ali eles Aí não dá pra mim entrar A cidade tem muita Referência histórica E olha aqui Carroças No quintal da casa E a roseira Começando a florir E cheia de botões Gente Muitos botões E toda Todo cercado aqui Com os galhos da roseira E olha Comprido, gente O galho E aqui é outra plantinha Que parece Lavanda Já florindo também Não tenho certeza Se é lavanda Mas está aqui Eu vou Tentando registrar Só aqui na beira da rua Por causa da privacidade Das pessoas E tem flores Em abundância Na beira da rua E eu estava ansiosa Gente Para registrar rosas Porque a gente vê Muitos Muitas roseiras No caminho Mas a grande maioria Ainda estavam sem flores Agora já em outra região Depois região de deserto Não víamos roseiras E agora Sim, agora Aqui nessa cidade Tem bastante E aqui Um canteiro Lindíssimo Gente A roseira Começando a florir Tem só uma florzinha Mas olha Essa flor Essa eu já gravei Ela em outra cidade Para trás De várias cores Gente E essa cor É lindíssima Teve seguidora E colocou o nome dela No vídeo Eu já esqueci Desculpa gente Eu sou péssima Para gravar nomes Mas olha Que linda Essa flor E tem ela De várias cores Essa é uma das cores Novamente A roseira E a rosa Toda mesclada Começando a florir Agora Cheia de botões Essa está toda florida Já Muitas flores Uma lindeza Gente E o perfume Das rosas É sempre Muito Muito bom Essa está com Muitos botões Um ali Começando a abrir Bem vermelho Bem escuros Os botões Aqui uma espécie De pinheiro Plantados Claro Muitas árvores Na cidade Plantadas E elas Se destacam Em contraste Com o paredão Vermelho Das montanhas Aqui A arvorezinha Com florzinhas Bem miúdas Mas a arvorezinha É bem bonita Tem a outra Mais ali Dando um charme E mais De um tipo De pinheiro Além da outra Árvore alta Gente Que está cheia De flores Lá no alto Deixa eu ver Se eu consigo Pegar A claridade Gente Me deixa Meio cega Eu acabo Não conseguindo Ver direito A tela Do celular Aqui pessoal É a igreja De Jesus Cristo Tem um jardim E o gramado Muito lindo Gente Mais folhagens Vamos ver Se encontra Alguma flor E olha As árvores Devem ser Bem antigas E a cidade Gente É muito Bonita Aqui tem Uma florzinha Miúda Essa é Uma flor Comum Eu registrei Lá na região Sul Dela Só que Aqui Ela está Minguada Não está Assim Viçosa Aquela flor Viçosa E aqui Muitas Plantas Das folhas Coloridas Bem Bonitas Gente Olha como Fica lindo Esse gramado Verde E as plantas De folhas Roxas Cor de vinho Verde Limão Várias Cores De plantas Bem ali A frente Tem flores Vamos ver Fazendo a caminhada E vocês vão Caminhando Comigo Aqui Por Canabe Essa cidade Linda Charmosa Aqui tem Flores Eu vou evitar De pisar No gramado Olha Que lindo Gente E as As plantas Das folhas Escuras Cor de vinho Bem bonitas Gente E aqui No chão Gente Olha a quantidade De sementes No meio Do gramado Muitas Sementes Aqui Aqui Um vaso Gigante Com Muitas Flores Essas São bem Conhecidas As nossas Lá No Brasil Essa Também Bem Linda Gente Fazia Dias Que a gente Não encontrava Uma abundância Tão legal De flores E o carro Antigo Tá aí Enfeitando O local Aqui As rosas Bastante Flores Já Da roseira E a pequenininha Também É linda Ó E logo Aqui tem Todo Um jardim A gente Passou Antes Com o jabuti Eu falei Para o Dós Que eu queria Parar Para gravar E aqui Estão Mais Rosas De várias Cores Olha A cor Dessa Daqui Gente Olha A cor Chega Doer A vista De tão Intensa Que é A cor Da flor E muitos Botões Ainda Por florir A branca E olha As bocas De leão Lindas Também Aqui Tem girassóis Que ainda Vão Florir Mas olha Essa moita De boca De leão Esse colorido É maravilhoso Gente E a roseira Roxa Ou lilás A rosa Olha só Que linda Gente Pensa Num dia Feliz Que é O meu Eu fico Muito Muito Feliz Quando encontro Uma abundância Dessa De flores E como Sempre Agradeço A Deus Por ter Pessoas Que cuidam Das flores Para que a gente Possa Chegar Num local E poder Usufruir Da beleza Da beleza Do ambiente Agradável Que as flores Permitem Nos dar Ali Ali tem Uma rosa Enorme Só que Está Escondidinha Tem Um botão Também Bem Grandão E tem Mais Gente Seguem E a planta Aqui Que parece Alecrim Bem Parecida Com Alecrim Mais Rosas Ali Muitos Botões Por florir E a Amarela Sempre Lindíssima Gente A rosa Amarela É Muito Maravilhosa A vermelha A vermelha E olha Essa Gente Com Fundo Amarelo E Em volta As pétalas Cor De rosa Como É Linda Gente E Aqui Nesse Redondo As Cadeiras Em volta Para o pessoal Fazer Fogo A noite Provavelmente E o sino Da igreja Bem agradável O som Do sino Aqui No meio Tem árvores Enormes E aqui No chão Os cravos Um vaso Cheio De cravos E essa Outra Planta Que ainda Está Para florir Aqui E aqui Uma outra Plantinha Além Do morango Dando frutos Olha A plantinha Bem Bonita E aqui Gente Olha só A mescla De formatos E cores Gente Olha A grandona Com duas cores Três E olha A pequenininha Que linda Gente E essa Maravilhosa A rosa A laranjada Branca Mais Da laranjada Linda Gente Linda Demais Essa rosa Aqui Parece Aquela planta Que eu gravei Bastante No meio Do deserto Aqui Mais um vaso Grandão Todo cheio De florzinhas E a lâmpada Provavelmente A noite Isso aqui Fica Iluminado Muito bonito Olha As plantas Das folhas Coloridas Mais rosas Essa camada Simples De pétalas Olha E aqui Uma flor Diferente Olha Essa cor Essa cor Aqui Eu não me lembro De ter gravado Gente Ela é a mesma Planta Dessa daqui Mas eu não lembro De ter gravado Daquela cor E essa daqui É uma planta Diferente Ó Bem Diferente Olha Novamente Da cor Negra Que linda Gente Bem ali Tem uma pequena pracinha Ver se eu atravesso Pra lá Pra gravar Mais um pouco Então é isso Queridos amigos Já de volta Aqui No Jabuti Um pouco cansada Sede Bastante sede Eu acabei Não levando água Andei bastante Mas eu espero Que vocês tenham gostado De mais Esse registro Hoje teve bastante flores Eu amei Ver tantas flores lindas E mais uma vez Eu vou me despedindo Agradecendo a Deus Mais um dia Mais uma oportunidade Por ter olhos Pra ver As belezas do mundo Pernas Pra poder andar Né Disposição E agradecer A todos vocês Que estão assistindo os vídeos Colocam comentários A todos vocês Muito Muito Obrigada Beijos 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 Obrigado.